O que você quer? O que você quer? Não, eu tenho isso. Hoje, o Dicas da Gigi está aqui, na cidade de Garibaldi, um dos roteiros turísticos mais charmosos do Brasil. E o melhor de tudo é que fica aqui, bem pertinho, na Serra Gaud. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho da vinícola Garibaldi, que recebeu diversos prêmios internacionais em 2015 pelos seus deliciosos espumantes. Então, o que tal a gente conhecer agora esses famosos premiados espumantes, hein? Vamos lá? Vem comigo! Vem comigo! O que a Série Gaúcha nos reserva um mundo de opções, a gente já sabe. Mas a minha dica é, vem pra cá, vem pra Vinícola Garibaldi e prova esses espumantes top e super premiados daqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Fica a dica e brinde que vai ser!